Olá Caião, mais uma vez eu quero agradecer, que bom que eu não pude assistir ao vivo, mas eu acompanhei pelo Facebook depois o vídeo que você passou, onde eu cantei aquela música de letra sua com Sérgio Pimenta, gravada pelo Jorge Camargo, que bom. Eu queria estar mandando outra canção hoje pra vocês, eu quero compartilhar com vocês algumas canções, se você me permitir, né, obviamente, algumas canções que marcaram, né, alguns anos da igreja, então assim, é o que tem queimado no meu coração de amor por Jesus, amor pelo Evangelho, amor pelo Reino de Deus, e essa música é aquela que eu vou mandar agora, é aquela do Guilherme Kerr, grande Guilherme Kerr, né, Guilherme Kerr é um homem de Deus, um músico sensacional. E é isso, eu queria deixar mais um beijão pra você, deixar meu amor, reiterar meu amor por você, viu, beijão pra você, pro Braulio e pra todos os componentes do Papo de Graça, que faz essas manhãs tornarem abençoadíssimo no Senhor. Beijão, Caio! Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Muito obrigado, Fael, querido, Deus te abençoe, obrigado pelo vídeo e pela música tão gostosa De tantas boas lembranças para o meu coração E é com todo o aprazimento que eu recebo neste dia lindo, recebo a sua canção Obrigado